Ninguém pode fazer isso por você. É você contra você mesmo, todos os dias. Obstáculos sempre haverão, mas é você quem decide se eles serão maiores ou menores que a sua vontade de vencer. Você precisa se manter motivado, motivado em ser seu melhor todos os dias. Se inscreva no canal.